Fala galera, beleza? Aqui o DTX, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, seguinte mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e velho, chegamos aí na Arena 9 velho, foi meio difícil chegar nessa arena, foi, muito difícil, mas foi rápido, sim, foi rápido, foi muito rápido. A arena que eu fiquei mais preso foi na Arena 6, que eu demorei mais de sair, mas finalmente chegamos na Arena 9 galera, e o deck que eu usei foi esse daqui, o deck é o seguinte galera, tira uma print aí velho, pausa o vídeo e copiei esse deck, que é o deck de mago, corredor, o deck é de corredor com balão, tá bom? É mago, corredor, flechas, barril de goblins, exército de esqueleto, balão, fúria e a horda de servos, tá bom? Eu copiei esse deck do meu colega de um clã que eu tava e eu saí dele, porque, cara, é complicado, tá? Mas, vamos lá galera. E, eu vou mostrar aqui qual foi as batalhas que eu joguei aqui pra vocês, tá bom? Eu sempre faço isso. E, a primeira batalha foi essa daqui. Essa foi a batalha galera. Eu vou começar acelerando aqui um pouquinho o jogo, porque a gente demorou muito pra jogar as primeiras cartas, eu esperei muito tempo pra ver a primeira carta que ele jogava, tá bom? Beleza. Ele tava ali com o barril de goblins, as flechas, o espírito de fogo. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro normal. É, aí ele jogou o barril, né? Eu consegui defender. Ele tinha tronco e eu dei azar porque eu joguei o corredor na hora errada, velho. Tinha que ter esperado um pouquinho. Tá, aí ele jogou, tentou defender ali e conseguiu. Eu não consegui dar tanto dano assim como esperado, mas eu consegui dar um dano razoável. E o mago ainda deu mais um pouquinho de dano, ótimo pra mim, tá bom? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, senão vai ficar muito alto no jogo e no vídeo. Ele mandou de novo o barril de goblins, eu acho que o principal dele era o spark e a bruxa sombria. Tinha o mago de gelo também, né? Ele deu muito dano na minha torre. Eu mandei o barril de goblins, que eu sabia que ele não tinha elixir, mas ele tinha flecha, cara. Aí ele jogou errado as flechas e eu consegui dar muito dano na torre dele. E foi sensacional, velho. Ele jogou errado ali as flechas, desesperado. Mas deu muito bom pra mim, tá bom? Aí eu sempre mando aquela carinha de choro, né? Como sempre, né, cara? É o básico do jogo. Eu já tava segurando o mago, que tava com medo dele jogar barril de goblins de novo. Eu não sabia se ele tinha espelho ou não. Aí ele me surpreendeu com a bruxa sombria. Eu não lembro se foi agora. E eu botei com ele que é nível 10, velho. Aí eu mandei meu combo, né, pra ver se ele ainda tava um. Joguei fúria, né? Porque esse é o principal do deck, galera. Joguei a fúria no balão e no corredor. Só que eu não tava com o corredor. Joguei as flechas pra acabar com a bruxa sombria e o exército do esqueleto. Deu bom. Ele não tinha mais elixir, mas deu pra defender ali com os esqueletinhos. Do barril de goblins ali. Ele tinha o mago de gelo ainda. Ele tinha tronco que jogou ali e destruiu o exército do esqueleto. Aí eu deixei... Eu deixei o mago de gelo bater um pouco na torre. E eu sabia que ele não ia conseguir fazer muita coisa assim. Aí eu já surpreendi ele com o barril de goblins, né, cara. Pra dar mais dano na torre dele. E ele tinha o exército de fogo. Não conseguiu nem chegar na torre direito. E eu já queria mandar o meu combo de corredor com balão, velho. Pra já levar a torre dele e ficar tranquilo pra começar a atacar a outra pra ele não levar a do lado. E eu não mandei o balão, velho. Só mandei o corredor pra levar a torre. E eu joguei as flechas, não sei pra quê. Foi uma jogada não muito boa, não faço isso. Só se você for muito sortudo e acertar, tá bom? Eu mandei a onda de servos ali pra defender a vida do sobrinho. E ele tinha flechas, só que eu também tinha um exército de esqueleto pra defender o barril de goblins dele. Que eu já tava esperta que ele ia mandar isso, velho. Eu mandei o mago ali pra levar tudo que ele tinha mandado. E ele deu muito dano na minha torre, só que eu tava na vantagem, muito na vantagem. E eu mandei o corredor, eu não lembro se eu mandei o corredor. Não, eu mandei o balão, é isso mesmo. Por causa da bucha sombria ali. E eu levei o balão mesmo. E a fúria já pra chegar na torre e acabar com a festa do barril. E deu muito certo. Faltando 5 segundos aí, 4 segundos. Isso não deu tempo nem dele chegar na minha torre pra levar ela, beleza? E essa foi a primeira rodada que eu levei a vitória pra casa, ganhando 30 troféus. Eu não lembro se foi 30 troféus. E deu muito bom pra gente, galera. O básico desse deck é o balão, o mago, o corredor e o balão com a fúria, beleza? Fica um deck um pouquinho alto, eu ganhei 27 troféus. Esse ganhei 29. Vamos assistir aqui, velho? Nossa, galera, eu tenho que esperar um pouquinho. Beleza. Essa foi a batalha que a gente chegou, já tava quase na área na 9, faltando uma batalha pra gente chegar. E a gente já tava praticamente na 9, velho. E eu já tava meio tenso, né, cara? Eu tava com flecha na mão e não sabia que ele tinha barril de goblins. Só que eu mandei o exército do esqueleto, pra mim já aparecer ali o corredor e já ter as flechas pra poder segurar se ele tivesse o exército do esqueleto ou a horda de servos. Mas eu não sei se ele tinha. Aí eu já mandei o combo do outro lado, né, cara? Ele mandou a torre ali, velho, que... Nossa, cara, que bravo. Que bravo, já sabia que ele tinha essa torre aí. Só que o balão chegou na torre e isso foi muito bom, porque olha o dano que a gente deu na torre dele, galera. Tava jogando com o cara nível 9 aí. Tava tentando segurar aí a horda de servos pra levar aquele lançador. Porque ele tava enchendo o saco, galera. Enchendo o saco e evitando o meu combo aí. A torre dele ficou com 108 de vida e eu precisava do mago pra defender daquele mago ali. Porque eu tava com medo dele mandar um combo e eu não consegui defender, velho. Então eu já tava... Já tava tentando... Ver se já carregava aí o mago pra mim poder fazer isso. Ele mandou logo um foguetão ali, velho, pra levar o meu mago, né? E pra acertar a torre. Deu muito dano na minha torre. Já fiquei meio... Nossa, galera. Eu já pensei que ia perder essa batalha, porque tava muito tenso. E o barril de goblins não deu muito certo desse lado, né, cara? Mas tava tranquilo. Ele também tinha barril de goblins. Eu não sabia que ele ia mandar agora. Mas dessa vez eu ia jogar as flechas pra defender o barril de goblins. Porque eu sabia que ele já não tinha os servos. Eu disse que ele poderia ser muito útil pra levar aquela torre. Pra ele não atrapalhar. Ele tava bravo, galera. Ele tava bravo. Eu já queria mandar meu combo do outro lado da torre. Ainda mais que eu não tinha o mago ali pra defender qualquer coisa que ele mandasse, né? Ele tava esperando eu mandar pra poder defender. Aí eu mandei já aquele combo. Tava esperando ele carregar a fúria, né? E eu joguei aí. Não lembro se o negócio chegou lá na torre. Chegou, chegou, chegou. Eu precisava de alguma coisa pra defender aqueles esqueletinhos. Mas aí eu deixei por enquanto. Aí depois eu defendi. O bom é que a gente já tava levando com essas duas torres. E uma torre, galera. Que ele já tava quase levando. É... Já... Praticamente ele já tinha levado. Porque ele tem foguete e as flechas. Dava pra levar. E o barril de goblins. Aí eu tentei atacar outra torre pra ficar já na vantagem de levar uma. E no finalzinho já levar outra. Aí eu mandei ele daquele lado. E ele mandou o lançador de novo, cara. É muito chato aquele lançador. Ele é muito chato. Aí eu já preferia mandar o... O... A roda de servos ali. E as flechas carregando ali pra me defender aquele barril de goblins. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Conseguimos segurar ali o campo dele. Só que também não tinha mais nada pra defender. Só os esqueletinhos. Eu coloquei pra vir logo o mago, cara. Porque não tinha mais nada pra defender. Aí eu mandei o mago ali. E a gente conseguiu defender o combo dele. Ele tentou começar a mandar o combo de outro lado. Do arena. Olha só, cara. Desculpa aí. Ele começou a mandar do outro lado pra ver se eu não defendia. Mas mesmo assim não deu muito bom pra ele. Porque a bruxa começou a atacar primeiro a torre. E não tinha como defender ali o lançador. E a gente conseguiu segurar ali, né, cara. Umas flechinhas ali já dava. Certo? Não dei o corredor do outro lado. Porque ele já tinha gastado muito a vestir. E o corredor atacou a torre. Na tranquilidade. E conseguimos levar a vitória pra casa, galera. Faltando 5 segundos. Só era defender esse lado aí. E era GG pra gente aí, mano. Chegar na arena 9. Beleza? Foi um pouco mais da hora pra gente levar a outra torre. Facinho, facinho. E já era nossa vitória aí pra chegar na arena 9. Beleza? Eu tô com... Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com um baú mágico. Baú mágico. E vou tentar juntar uns baús aí. Pra ver se eu consigo ganhar alguma coisa boa. Na arena 9 tem uma vantagem maior aí de ganhar coisa boa, né. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não se esqueça do favorito. Comente. Se vocês gostam de Clash Royale, não se esquece do like, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui! Tchau. 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 Tchau.